Fala pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre o Alino Tanque, da Midway. É um BCAA de ótima qualidade, eu tô tomando esse suplemento aqui já há alguns dias, até eu posso falar pra vocês aqui se ele é bom ou não. Pra quem não sabe, o BCAA, ele ajuda na construção muscular, ou seja, se você tá pensando em ter um crescimento muscular, ele contribui pra que você tenha esse crescimento muscular, o volume muscular. Ele ajuda na recuperação do pós-treino, então se você tem aquela dorzinha depois do treino, pode ser tanto a mulher ou o homem. Pra mulher é bom até porque se você treina bastante perna, ele ajuda você a ter uma recuperação mais rápida e treinar a cada dois dias o mesmo músculo. E pros homens também, que a gente geralmente faz ABC, você tem uma recuperação mais rápida ainda. Então, ajuda na recuperação muscular, ajuda durante o treino, você consegue ter um treino mais intenso, tendo a possibilidade de você continuar treinando por mais tempo, pegando mais carga, e ajuda no estresse também, contra o estresse. É, então se você não treina, você pode tomar BCAA pra melhorar o seu humor. Ele ajuda também a controlar os níveis de estresse que o seu corpo acaba gerando por conta do dia-a-dia corrido, da adrenalina. BCAA é uma ótima opção também contra o estresse, até pra quem não treina. Esse daqui, ele tá valendo por volta de 30 reais no mercado aí. Eu vou deixar um link abaixo do vídeo aí, pra quem tiver interesse, ajuda o canal comprando pelo link, e ajuda também a me motivar a colocar mais vídeos aqui no canal. E a Minotank é da Midway. Geralmente a dose é de 5 gramas. Esse daqui é de 5 gramas. Então, dá pra ir bastante dose, né? Se você dividir aí, são 60 doses. Ó, são 60 porções aqui, tá falando aqui, ó. Ele contém aí leucina, 1750 miligramas, isoleucina, 875 miligramas, e valina, 875 miligramas. 5 calorias por dose. Esse daqui é o Blueberry. A recomendação do fabricante é tomar com 200 ml de água. Você não precisa tomar necessariamente com água. Você pode tomar com suco, pode tomar com e-protein, pode tomar aí com leite. Faça o uso da sua preferência. Não vai fazer mal se você tomar com leite, ou se você tomar com suco, ou se você tomar com e-protein. Eu mesmo tomo com e-protein, eventualmente. Às vezes eu tomo durante o treino, com água. Então, beleza. Vamos mostrar aqui como... É, o pó, tá? Quando você... Ele rende bastante, né? São 60 doses, né? Você acaba não tomando todos os dias. Então, ele acaba empelotando um pouco durante os dias. Ele chega aqui pra você com o pó normal, mas conforme vai passando os dias, ele empelota um pouquinho, por causa da composição, né? Mas isso não se preocupe, porque ele dilui rápido aqui na coquiteleira, ou até mesmo no copo, você misturando com uma colher. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui com 200 ml de água na coquiteleira, tá? Eu vou só usar uma dose. Só vou pegar com os grãos mesmo que se formaram aqui. Então, eu ponho aqui. O scoop que vem junto é esse daqui, tá? A cor é azul, como vocês podem ver. Desse sabor aqui, que é o blueberry. Não sei se a pronúncia tá certa, né? No inglês, tá meio enferrujado. Pra quem tem alergia a corante, o blueberry, eu não tenho certeza se ele é da coxonilha, tá? Mas dá uma pesquisada aí. Eu acredito que não. Mas é bom dar uma pesquisada. Geralmente, o coxonilha, os corantes que vêm da coxonilha, são vermelhos, né? Então, beleza, ó. Ele dilui muito bem. E a aparência é bacana, né? Porque fica meio azul e tal. Eu não ponho no copo, eu bebo na coquiteleira, é lógico. Mas eu tô colocando aqui pra vocês verem como ele diluiu bem. E a aparência também, né? Faz essa espuminha aqui, por conta dos ingredientes e pela mistura. Ele dilui muito bem. E você não sente o granulado do BCAA. O sabor é muito gostoso. E, então, assim, um ótimo custo-benefício. É muito gostoso, tá? Sem fingimento aqui. Então, é isso aí, ó. É o AminoTank. Uma ótima opção aí de BCAA pra quem quer pagar não muito caro e ter ótimos resultados durante o treino. Beleza? A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Sobrou alguma dúvida ou tem algum item pra sugerir pra nós podermos analisar? Deixa um comentário embaixo do vídeo aí. E também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir. Se você tiver interesse também, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal. Dá uma olhada aí. Se inscreve e dá um like. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.